Hello, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, que vocês já viram aí no título. Eu não gosto disso, porque vocês já veem o negócio antes de eu contar, eu venho aqui toda emocionada contar pra vocês e vocês já sabem. Mas isso aí, é isso mesmo que vocês estão vendo aí no título e que vocês pedem direto lá no Instagram. Eu não aguento mais. Eu tinha que trazer, porque eu não aguentava a perturbação de vocês. Emili, trola o Bruno, trola o Bruno, trola o Bruno. Aí eu trouxe. Vou trolar ele dizendo que eu estou grávida. Aí ele vai ver. Ele vai ver. Agora ele vai ficar preocupado, né? Porque paga aluguel, tem um monte de coisa pra fazer e vai vir um baby, um baby júnior, um Bruno júnior. Então ele que lute. Quero só ver a reação dele, eu não sei se ele vai aceitar, se vai pedir pra tirar. Não, pedir pra tirar ele não vai, né? Porque tem nem como. Isso nem combina com a gente. Mas eu não sei, gente. Sei lá, tô nervosa porque eu não faço a mínima ideia do que ele vai pedir pra fazer. Sei lá, vai ficar nervoso, vai chorar, assim. Não sei, não sei. Por isso que você tem que acompanhar o vídeo até o final pra ver a reação do gato. Ver como que vai ser depois que ele descobrir que é uma trollagem. E aqui a minha prima barra amiga impressou o teste aqui. Olha só, gente. Ai, que nojo. Impressou o teste dela, que ela fez, que ela é mãe já. Tá? Aí tá aqui, ó. Positivo. Aí eu vou fazer, vou falar pra ele que eu fiz o teste. Não sei nem se ele entende esses negócios de teste. Tipo, se dois é gêmeos, se dois é positivo, negativo. Mas eu vou falar que fiz. Né? Eu também falei pra ele que minha menstruação tava atrasada só pra poder fazer esse vídeo, gente. Me valorizem. Me valorizem. Então é isso. Vou fazer... Ai, não sei, gente. Tô nervosa. Tô nervosa. Mas é isso. Esse é o vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e me seguir nas redes sociais. MV no Instagram e MV no TikTok. Bora pro vídeo. Então, gente, já posicionei o celular aqui. Tô da linha, toda bela. Posso gritar à vontade que ele tá no serviço. Já tá vindo, né? Na verdade, ele já mandou mensagem falando que tá vindo. Então eu vou esperar ele, aguardar o gato chegar. Espero que não demore. Coloquei até um lanche ali na cama pra poder tentar agradar ele, né? Pra ele não me matar tão rápido assim. Tratar o dragão bem, brincadeira. Mas é isso. Eu vou sentar ali e esperar ele chegar. E sabe lá, Deus, o que vai acontecer. Vamos esperar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha aqui, fumando maconha. Mas como é que a gente vai ter filha agora? A gente começou a vida agora. Vida, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Gente, vai acabar na minha mãe, filho. Ô, Vida, não, é zoeira, mano. É zoeira. Tá de boa? A gente tem um filho, tá de boa? Não, tá de boa, mas... Mano, eu sei que você tá zoando. Eu não tô zoando, eu não tô. Eu juro por Deus, passa o dedo, passa o dedo. Não vai sair, pode passar. Não sai. Não sai. Você pensa que você pegou esse teste com a Fabiana? Como? Não faz sentido, eu fiz três testes. O primeiro deu negativo. Se fosse zoeira, eu já pegava o primeiro e riscava. O segundo deu positivo, aí eu não tava acreditando. Aí eu fiz o terceiro, que é esse. Não, Vida, se você tiver me trolando... Eu não... Vida, é sério? Eu não tô trolando, é sério. É sério? Quantas vezes? Papai... Eu não sei, eu fiz só esse aí, do palitinho, né? Agora tem que fazer exame de sangue. Eu vou comprar agora aquele clear bull. Tem um paixote, cara. Em outras semanas. Tem um paixote, cara. Eu tô louco. Eu tô louco. Eu tô rindo, sei lá, mas... É aquilo que eu te falei. Se você quiser tirar, eu tiro. Não, você é louca, Vida. Sério. Não tem como, Vida. A gente ser... Mano... Não tá caindo a picha, tá ligado? Pra mim, você tá zoando, mano. Tipo assim... É lógico que eu não queria agora, mas eu não sei. Não tá caindo a picha. Eu só tô feliz, tá ligado? Como é que a gente vai ter paz agora? Você tá de paz com uma maconha? Sai, 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 sai de mim. Sai, sai. É impossível. Tu tá aceitando isso de boa, não é possível. Vida, eu não sei. Eu não tá caindo a picha. Tipo, eu tô feliz, mas eu sei que também ela tá dispunsa, né, mano? Tá feliz agora. É que não tem fralda pra comprar ainda. Ainda não comprou nada. O bolso não doeu ainda. Você tá gerando uma vida. Eu sou pai. É lógico que é que vai ser... Vai saber, filha. Vai saber. Eu tô do feliz aqui, aí tu então, né? Eu tô do nervoso e ele lá. Vai ser meu, né? Eu sou o pai. E vai ser de quem? Eu tô dele. Ah, mexeu. Nossa, a criança nem foi gerada praticamente. Não, eu tô usando. Desconso agora, né? Agora não sei o que vai ser da minha vida. Mas se Deus tá mandando agora, tem que ser agora, ué. Que venha com saúde. Que é nosso filho, filha. Ou... Para de ser assim. Para de ser assim. Eu tô pensando em são. Mano. Vida. Vida. É zoeira, né? Não é, é verdade. Oh, meu Deus. Qual que eu faço pra tu acreditar que é verdade? Não tá chorando não, né? Não tá chorando? Para, vida. Oh, meu Deus. Meu Deus, o que é que tu tá chorando? Ah, que bonitinho. Ai, meu Deus. Eu tenho outra coisa pra te contar ainda. Calma. Já tá emocionado antes da outra notícia? Agora é se cuidar, vida. Agora não, bebê. Se cuida, amor. Agora eu tava toda feliz. Agora eu tô pedindo pra cuidar. Não quer uma creche dentro de casa. Oh, meu Deus. Olha não, bebê. Deixa eu contar outra notícia. Deixa eu morder isso aqui primeiro, que eu não tô afim de morrer. Calma, amor. Eu aprendi até na fome, né? Ô, Chico, pensei que você tava feliz. Eu tô feliz, mas não tá caindo a ficha. Mas, tipo, eu tô feliz pra caramba. Sei lá. E a outra notícia que eu vou dar, você vai ficar feliz ou vai ficar triste? O que é, gêmeos? Fala. Você tá rindo, amor. Porque não tem bebê. É uma trollagem. Olha a câmera ali. Olha ali. Ele tá chorando. Eu arrasei. Eu arrasei, né, gente? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Acho que neguinho ficou estressado. Abre aí. Abre a porta. Ah, tá aberta. Dá oi, papai. Ô, meu Deus. Você vai ser papai. Abre aqui. Ô, vida. Fala comigo. Seu filho vai ficar triste. Vai. Vai, vida. Vai, vai, vai. Eu quero te ver. Te dar um beijo. Ele tava chorando, gente. Ei, abre aí. Oi. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem cá. Olha aqui. Olha o zói dele. Olha. Eu sou muito idiota. Ô, vida. Você vai ser papai. Ô, meu Deus. Dá um oi aqui pra trollagem. Vai, dá um oi. Dá um oi. Essa ingraça, velho. Não vão vocês me ver essas coisas sérias aí, não. Ô, meu Deus. É pra você ver o meu poder. Meu poder. Meu poder. Ver que eu sou a rainha da trollagem. Que você vai ser trollada aqui nesse canal. Eu ganho mais. Entendeu? Diga seus argumentos. Eu ganho mais. Gostaram da trollagem? Eu espero que vocês tenham gostado. Porque vocês me desafiaram a fazer essa trollagem. E a mamãe fez. Você respeita, mamãe. E é isso. Eu amei a reação dele. Eu pensei que ele assurtava. Não. Dá pra ter criança agora, não. Mas não. Ele achou bonito. E falou. Ai, que lindo. Ai, não sei o quê. Chorou, gente. Chorou. Meu Deus. É o amor da minha vida. É o amor da minha vida. Eu acho que eu vou providenciar um filho hoje, hein. Eu acho que eu vou resolver as coisas. Fazer as pazes. E vou fazer um filho hoje. Brincadeira. Mas é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação. E seguir a mamãe nas redes sociais. MV no Instagram. E MV no TikTok. Comente aí embaixo ideias de trollagem. Porque eu vou trollar mais. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.